Olá, meu caro amigo, você que está interessado em trabalhar ou se desenvolver no comércio internacional, essa série é pra você. Nós começamos na semana passada falando sobre as oportunidades que existem no comércio exterior e hoje, como você pode encontrar essas oportunidades? Se você ainda não está inscrito nesse canal, faça isso agora, se inscreva, clique no sininho para ser avisado. Cada terça-feira você vai receber um vídeo novo te falando como você deve trilhar no comércio internacional para encontrar as melhores oportunidades. Acompanhe o vídeo até o final. Então vamos lá, como encontrar as oportunidades de trabalho no comércio internacional? Você precisa primeiro participar de eventos na área. E como você vai ficar sabendo desses eventos? Pesquisando na internet, pesquisando no Google. Eu mesmo sou diretor da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. E, pelo menos uma vez por mês, nós preparamos eventos para formar a mão de obra dessa região. Aí onde você está, você que está no sul do país, no norte, existem a Federação da Indústria de cada estado, promove eventos. E é aí onde você fica sabendo do que está acontecendo, das iniciativas. Então, primeiro, participe de eventos presenciais. Participe também de fóruns de discussão, no LinkedIn, nas redes sociais. O LinkedIn é uma excelente alternativa para você ficar sabendo dos caminhos, dos rumos. Procure saber o que está acontecendo e que caminhos o Brasil está escolhendo e traçando no comércio internacional para você ver as oportunidades. Então, rede social, eventos presenciais, tá certo? E depois, outro ponto importante, é como você vai aproveitar essas oportunidades. Então, você precisa fazer networking. Procure, por exemplo, se colocar para fazer trabalhos, mesmo que seja voluntário. Mas participe do projeto para você se inserir. Nem sempre nós começamos num trabalho ganhando. Você tem que ter uma fase de investimento. E você pode se colocar à disposição, porque depois que você está trabalhando já no projeto, é muito mais fácil você manter. Então, mesmo que seja para participar de forma voluntária durante um período, é importante. Então, se coloque à disposição. Depois, procure trabalhar em empresas e buscar se relacionar com empresas que tenham, basicamente, esses fatores que eu vou comentar com você. Primeiro, empresas que valorizam a sustentabilidade. O mundo hoje pensa em sustentabilidade. O mundo está cada vez mais quente, cada vez mais frio. As temperaturas mudando. Então, uma empresa que não pensa em sustentabilidade, não vai sobreviver. Depois disso, procure empresas que investem em tecnologia, digitalização. Então, procure oportunidades nessas empresas. Isso vai garantir que você se desenvolva no comércio internacional. E, sem dúvida, existem oportunidades. Mesmo que você tenha que sair de onde você está e ir para um local que tem oportunidades, faça isso. É assim que a gente conquista o espaço. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Visite o nosso portal aceleraxport.com, faça os cursos, se prepare e cresça no comércio internacional. Eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri